O trabalho do Banco de Leite Humano salva vidas. É um serviço gratuito oferecido na rede pública, que para funcionar conta com a ajuda de verdadeiras heroínas, as mamães doadoras. Mas nessa época de férias, a oferta desse alimento tão precioso costuma reduzir muito. É o caso do Banco de Leite Humano Marli Sarney, que mesmo sendo centro de referência para bancos de leite no estado de Sergipe, encontra-se com baixo estoque. A necessidade de doação de leite humano realmente é permanente. E nesse período de final de ano, de festas, há sempre uma redução no volume de doações, de doadoras. Muitas mães viajam e param de coletar. Hoje, atualmente, temos 50 mães ativas, sendo que a necessidade seria de pelo menos 100 mães ativas, doadoras. A gente encaminha todo o leite doado para a maternidade de referência, a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, e eles têm uma demanda, a maternidade tem uma demanda de 10 litros dia que eles necessitam, né? Sendo que a gente tem encaminhado apenas 2,5 litros dia, né? Principalmente nesse período de final de ano. Então, a necessidade de doadoras, de novas doadoras, é permanente. Destinado aos bebês prematuros ou de baixo peso, que não podem ser alimentados pelas próprias mães, o leite coletado na unidade passa por um processo rigoroso, que envolve análise, pasteurização e controle de qualidade antes de ser distribuído. O leite chega cru da casa das doadoras, esse leite passa por um processo de controle de qualidade, ele é pasteurizado antes de ser encaminhado para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes. O banco de leite atende também as mães de bebês que apresentam fissura mamilar ou dificuldade na amamentação. É o caso de Fernanda Letícia Andrade, que procurou a unidade para tratar de uma inflamação devido ao acúmulo de leite nas mamas. Ela falou sobre a importância do banco de leite para as mamães e os recém-nascidos. É muito importante justamente para informar, para ajudar a gente, porque a gente não tem essa informação em outros lugares, não é? Então, aí ela já me informou, já me ensinou, já me disse o que é que eu tenho que fazer. E aí eu volto, tenho... Aqui também tem o trabalho do médico, né? Que o médico vai me informar o que eu tenho que fazer para futuramente ser uma doadora. A gente funciona de segunda a sexta, de sete da manhã às dezenove, e pode estar recebendo essa mãe, que tem alguma dificuldade na amamentação, que tem uma dificuldade na pega do bebê em sua mama. Então, pode estar procurando o banco de leite, que vai ter esse serviço também. Cada litro de leite pode atender até dez recém-nascidos. Segundo a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, qualquer mulher que amamenta é uma possível doadora. A mãe que ela está amamentando exclusivamente o seu bebê e percebe uma sobra de leite, um excesso de leite, além do leite que ela fornece para o bebê dela, ela observa essa sobra, ela pode estar doando sim. Tem que ser uma mãe saudável, por isso a gente solicita os exames de pré-natal. Essa mãe pode estar ligando diretamente aqui para o banco de leite, ela não precisa vir ao banco de leite. Todo esse processo é feito por telefone. Ela entra em contato com o banco através do telefone 3226-6301. É feito um cadastro dessa mãe. Essa mãe é orientada como é feito a coleta e o armazenamento desse leite no domicílio. E a gente entrega todo esse material necessário para ela iniciar a coleta no domicílio. Salvar vidas foi essa decisão que a técnica em massoterapia Erika Daniele tomou ao descobrir que poderia doar o excesso de leite que produzia. Ela conta como embarcou nessa jornada de ser mamãe doadora. Inicialmente, eu sempre tive bastante leite. E minha mãe sempre falou sobre essa questão de eu doar e tal, só que eu não entendia muito sobre a amamentação. Não sabia que não podia passar uma pausazinha. Então, eu tive mastite. E a mastite foi o que me levou a conhecer o banco do leite. E o banco do leite me acolheu com muito carinho. Graças a Deus, eu fiquei boa. E nesse ficar boa, eu prometi para mim que eu iria doar. E, graças a Deus, estou doando há cerca de dois meses. E está sendo uma maravilha, porque é uma satisfação muito pessoal. O que dá para ela, dá para outras criancinhas que precisam. Erika Daniele, assim como demais doadoras do banco de leite Marley Sarney, tem em comum o ato de doar leite humano, compartilhando esperança com outras mães que não têm ou produzem leite materno. Um verdadeiro ato de amor ao próximo.